Ouvindo uma canção na cor É a mãe da terra inteira chamando Os filhos de toda cor Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás Maria negra, magia e beleza A sombra dos pauás Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás